Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aonde eu moro em Tampa, a região de West Chase. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os lugares que eu vou com a minha família para me divertir, os lugares que eu levo os meus filhos para passearem. E também no final, vocês vão ter ainda aquele plus, o lugar onde eu vou quando eu estou estressado. Isso é raro de acontecer, mas de vez em quando eu vou lá. Para você que vem de Orlando, acostumado com a I4, essa é a entrada principal de Tampa. Conecta aqui na frente com a 275. Você pode ver, à esquerda, a gente está no Downtown. A 275 nos guia até as praias, mas dobrando à direita, lá na frente, perto do aeroporto, a gente vai pegar a Veterans, que vai nos levar diretamente ao West Chase. Aqui é a região do West Park Village, considerado o centrinho do West Chase. Então aqui tem dois restaurantes especiais. O Irish 31, desse lado da rua, onde tem um dos melhores hambúrgueres da cidade. E do outro lado tem o Catch 23, que é também um restaurante americano, muito conhecido na cidade. E ele tem uma promoção. Toda segunda-feira é a promoção especial do hambúrguer. Então, recomendo esses dois restaurantes. Uma região muito agradável, bem familiar e todo mundo vai gostar. Então, aqui a gente está no centrinho do West Chase, West Park Village. Essa região me traz boas recordações. Foi onde a gente começou. É uma região bem familiar e é fácil de alugar. Você aluga por sete meses a um ano. E é um lugar espetacular para quem tem uma família ou mesmo solteiro. Iniciemos o vídeo de hoje pelo West Park Village, a região onde tem mais condomínios e apartamentos. Mas, na verdade, o West Chase é uma região predominantemente de casas, onde as casas variam de 350 a 700 mil dólares. Uma região muito familiar, muito acolhedora, porque possui ótimas escolas. E fica, realmente, apenas 20 minutos do centro da cidade. Esse aqui, então, é o lugar onde eu faço a compra para a família. O Cusco é um lugar novo na região, tem um ou dois anos. E eu queria mostrar para vocês, vai ser um episódio depois no canal, quanto que é a conta de supermercado de uma família nos Estados Unidos. Esse é um assunto muito interessante. Acompanhe no canal. E aqui nesse mall do Cusco ainda tem outras opções, como o restaurante, o Ford Garage, tem o Starbucks, tem o Audi, tem outras opções na redondeza. Mas esse aqui é o Smoke Bones. Um restaurante especial para quem gosta de uma comida um pouquinho diferenciada. Então, se você está pensando em dar um pulo em tampa, fale comigo. Vou te trazer aqui nesse restaurante, você vai gostar muito. E aqui, vamos lá. E agora eu vou te mostrar o lugar para onde eu fujo, quando eu estou muito estressado. Bater uma bolinha com o Matheus e Henrico. Fala aí, Matheusão. Dá um oi, pessoal, cara. Oi. Agora eu vou mostrar para você quanto custa bater uma bolinha em um campo de golfe nos Estados Unidos. Você acha que é um esporte para rico? Está enganado. Olha só quanto eu vou pagar. Vamos lá. Eu vou te mostrar quanto custa. Eu quero te mostrar aqui quanto custa é. Seis dólares para bater a bolinha nos Estados Unidos. Vamos lá bater? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Esse é um campo diferenciado, porque eles batem na água. Na água. Então, a gente consegue ver direitinho onde a bolinha está caindo. Mais ou menos. Mais ou menos. E não foi um dos seus melhores, mas sudou. Foi bom, foi bom. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. E na próxima semana eu vou levar vocês para visitarem duas casas comigo. Então, se inscreve no canal, deixa aqui seu like e a gente se vê na próxima semana.